O blog Álvaro Neves está aqui com o pré-candidato do PSOL, Leandro Cunha. Leandro Cunha, fale para os nossos amigos internautas sobre você, sobre sua plataforma política. Então, meu nome é Leandro Cunha, eu sou pré-candidato pelo PSOL aqui em Cabo Frio e a gente está aqui hoje reunido para poder confirmar a nossa candidatura, apostando que a gente consiga levar aos eleitores toda a nossa mensagem, uma mensagem de esperança, de mudança na política de Cabo Frio. Então, eu sou administrador, sou professor da Universidade de Estácio de Sá, sou também administrador pleno na Petrobras desde 2006 e a minha vida profissional já se baseia muito na administração pública, porque eu também fui ex-funcionário do IBGE, então eu conheço bem como funciona a máquina pública, conheço bem a função pública e sei que a função pública precisa ser exercida com muita dignidade, com muito respeito e com muita ética. Então, a nossa proposta, ela se baseia principalmente na ética, que é algo que falta na política de Cabo Frio. O que a gente percebe na política de Cabo Frio é que há realmente uma política assistencialista instalada em nosso município, que o tempo inteiro é requerido do eleitor favores, os candidatos se propõem a fazer favores em troca do voto do eleitor. Então, nós, do PSOL, nós combatemos esse tipo de prática, realmente não é a forma como a gente quer fazer política na cidade de Cabo Frio, o PSOL tem uma história de combate a esse tipo de política, o que a gente quer, sim, é levar a conscientização de que a população precisa votar em candidatos bem preparados para exercer os cargos públicos. E nós, no caso, eu e o professor Betinho, temos longa experiência na área pública, ele como professor do município, como professor da Ferlagos, eu também como ex-funcionário do IBGE, como funcionário da Petrobras, acostumado a lidar com o dinheiro público. Então, a gente quer colocar o nosso nome à disposição para que o eleitor possa fazer livremente a sua escolha, independente de favorecimento político. O eleitor não fica comprometido com o PSOL enquanto dever algum favor ao PSOL. Pelo contrário, a gente quer, sim, que o eleitor vote livremente e escolha o seu candidato pelo preparo. E a gente está preparado para isso. Muito obrigado.